Hoje, dia do diplomata, o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de 30 novos diplomatas do Instituto Rio Branco, do Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, aqui em Brasília. Durante a cerimônia, Bolsonaro falou sobre a importância da política externa brasileira e também se disse preocupado com a situação da Argentina. Essas e outras informações você acompanha logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Até lá. Centenas de passageiros da Avianca esperam uma oportunidade para viajar. Os voos foram cancelados pela companhia e agora as pessoas estão sendo realocadas em voos de outras empresas. Mas isso só acontece quando há vaga. A companhia está em processo de recuperação judicial. Mais de 2 mil voos foram cancelados até maio e 80 funcionários foram demitidos. Olha só quem está do meu lado, o Zé Mário, que vai aparecer nos cententões do No Mundo da Bola. A gente está te esperando, hein? Tchau!